Segundo o dramaturgo William Shakespeare, depois de um tempo você aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. No momento em que toda a imprensa goiana procura investigar a controvertida área de atrito entre o prefeito Rogério Cruz e o núcleo do MDB, aliado na eleição vitoriosa, surgem rusgas e versões para mais de metro e meio. Sendo uma quesila onde alguns perdem e outros ganham, sobretudo quando se trata de mando e comando, cada envolvido apresenta sua versão e as discussões podem ser intermináveis. Mas ouro no olho, o povão, o goianiense não quer saber quem tem razão, ele quer e merece ser feliz. Os que não se importam devem saber que não existe plano B. Seja o que for, o prefeito tem que arregaçar as mangas, terminar todas as obras paradas e administrar a cidade com o zelo que merecemos. Se não fizer isso, está frito. Simples assim.